Música 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 Ó, que amei tá bonito de uma vloginha Não andam nas choppas e lembram Não andam nas tuas compreendidas Não andam nas tuas compreendidas Não andam nas tuas compreendidas Não andam nas alturas no meu dia Não andam nas tuas compreendidas Um maravilhoso Um som que eu sou, com as potas alegrias Não andam nas tuas compremidas Agora a noite não tem fim Chega mais pra cá de café, vou te ver Pra poder te abraçar, ver você te deixar Hoje a noite passa Chegou a hora, agora a noite não tem fim Chega mais pra cá de café, vou te ver Pra poder te abraçar, ver você te deixar Hoje a noite passa Cadê o Glenn? Não tem fim, não tem fim Chega mais pra cá de café, vou te ver Eu não tenho você aqui Me lembro porque eu tinha que ir Não tem fim, não tem fim Chega mais pra cá de café, vou te ver Olha aqui Não tem fim, não tem fim, não tem fim Chega mais pra cá de café, vou te ver Eu não tenho você aqui Não tem fim, não tem fim Chega mais pra cá de café, vou te ver Hoje a noite passa Chega mais pra cá de café, vou te ver Chega mais pra cá de café, vou te ver Chega mais pra cá de café, vou te ver E não tem fim, não tem fim